Galera, mais um vídeo de dicas pra vocês aqui no nosso canal Bruno em Família, gente. Hoje uma dica muito rápida, mas muito essencial pra você que tá com esse problema aqui, gente, ó. Probleminha aqui na minha camiseta, gente. Desde o dia do nascimento do Romeu, gente, lá no hospital, o pessoal colou aquelas etiquetinhas de acompanhante de hospital e nunca mais, gente, saiu a cola daquele adesivo dessa camiseta aqui, ó. Eu gosto muito de usar essa camiseta aqui e desde aquele dia eu não consigo usar ela por conta dessa marca aqui de adesivo, gente, que tá aqui, ó. Então hoje eu vou tá tentando remover essa marca, essa cola aqui. Com o que, gente? Eu vou tá utilizando água quente. Eu já tô com a água quente aqui pronta. Colocar aqui, ó, um pouquinho nesse recipiente aqui. E vou dar uma mergulhada ali com a camiseta nessa água quente ali pra ver se amolece, gente. Vamos fazer esse teste aí. Eu ouvi dizer que dava certo. Vamos ver se vai funcionar, gente. Vamos dar uma molhadinha aqui. Cuidado que a água é quente, gente. Tem que ser uma água quase fervente. A gente deixa aqui por uns segundinhos. E depois nós vamos esfregar ali essa camiseta pra ver se vai sair essa cola, gente. Parece que tá saindo, gente. Ó, podem ver que começa a sair aqui as bolinhas. De cola, ó. Acho que vai funcionar. Alguns minutos depois... Já tô com a camisa aqui seca, gente, ó. Botei na máquina ali, na secadora. E olha só, gente, o resultado, ó. Saiu toda a cola, gente. Toda a cola mesmo. E não manchou também a camiseta, ó. Mas aqui é onde tava, ó. A cola saiu todinha, gente. Funciona, ó. Tá aprovado. Água quente pra tirar a cola de adesivos que ficam colados na camiseta. Provavelmente serve pra aqueles adesivos de etiqueta também. Que às vezes a gente compra. E vem aqueles adesivos colados na camiseta. Ou nas roupas, qualquer roupa. Às vezes fica o resíduo de cola ali também. Então, utilize água quente aí que vai funcionar. Você vai conseguir tirar todo aquele resíduo de cola das suas roupas, gente. Então, tá aprovado. Espero que tenham gostado dessa dica. Compartilhe com todo mundo aí esse vídeo. Pra todo mundo ficar sabendo dessa incrível dica aí. Pra tá tirando cola de roupas aí, gente. Forte abraço pra todos vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!